Quem tem o prazer de cumprimentar a todos vocês é o pastor Júlio Souza. E com alegria no meu coração, veio aqui mais uma vez. Então, eu quero ler com vocês hoje aqui, amados. Aqui no livro de Joel 2, nós vamos ler aqui Joel 2 e capítulo 12. Nós vamos ler Joel 2, capítulo 12. Você que está aí na live comigo, fica ligadinho aí e ouve a palavra. Diz assim, Joel 2, 12 em diante. Todavia, ainda agora sim, diz o Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Está aí uma palavra do Senhor, que o Senhor vem falando com o Seu povo Israel, os judeus, lá, meus irmãos, de muitos e muitos anos atrás, nesta palavra aqui no Velho Testamento. Amados, por que será que o Senhor, ele usou a boca de Joel, o profeta, para trazer esse recado aos ouvidos dos israelitas? Por que será? Porque nós entendemos, irmão, que toda palavra de Deus, ela tem uma finalidade. Se é para consolar, Deus vai falar sobre o consolo. Se é para cura, ele vai falar sobre a cura. Se é para libertação, ele vai falar sobre a libertação. Se é, posso dizer assim, uma mensagem de adoração, ele vai falar sobre o louvor. Mas, amados, quando é uma necessidade de o povo ouvir, de o povo se voltar para Deus e aceitar e colocar em prática aquilo que Deus quer que colocamos, então ele usa o seu servo, o seu profeta, para entregar um recado de exortação. O que eu quero dizer é uma coisa para vocês, amados. É que Deus, nesta noite, ele está falando, através da boca do profeta Joel, né? Movido pelo Espírito Santo, uma mensagem de exortação para o povo de Deus. Por quê? Porque nós vimos aqui, ó, o livro de Joel mostra que Deus está repreendendo o seu povo. Veja bem, essa mensagem que nós vemos aqui no livro de Joel está identificando, está trazendo, né? Uma finalidade que Deus está exortando o seu povo. E a descrita é a desolação de Judá com ataque metafórico da peste dos gafanhotos. Amém? Então, amados, nós podemos ver o quê? Que a desobediência, a rebelião contra o Senhor, Judá sofreu. Judá sofreu o assolo, Judá sofreu na plantação. Porque nós sabemos que quando vem o gafanhoto, ele não atinge o nosso corpo, a nossa carne. Ele atinge a lavoura, ele atinge a lavoura de milho. Ele, enfim, atinge toda a plantação. E como aquele povo vivia da lavoura, da plantação, então eles haveriam de ter privações. Eles haveriam de ter, meus irmãos, dificuldade. E Deus permitiu a peste, Deus permitiu o gafanhoto, Deus permitiu a desolação, Deus permitiu o sofrimento. Deus permitiu, meus irmãos, né? Momentos tão difíceis na vida do seu povo, para eles entenderem. Olhe bem. O seu povo e a descrita da desolação de Judá, com ataque metafórico de gafanhotos. Mas na apresentação do texto, Joel implorou ao seu povo para arrepender-se de coração, para pedir misericórdia e perdão para Deus. Então, Joel agora movido pelo Espírito Santo, Joel impulsionado pelo Espírito Santo, vendo o povo, vendo ali, né? O povo da cidade de Judá, sendo assolado, a sua lavoura, a sua plantação, a sua saúde, vendo o povo, meus irmãos, né? Num tormento, vendo o povo num caos, Joel convoca eles, ó, para que eles analisassem o acontecimento. Para que eles, né, no analisar, vejam-se do porquê daquele sofrimento, do porquê daquele caos, do porquê daquela desolação, do porquê daquela pestilência, do porquê de todo o mal que está vindo sobre Judá. E agora, Joel, ele faz uma convocação para o povo. Aqui, meus irmãos, não é um povo que Deus está falando, um povo que nunca conheceu a Deus. Deus não está trazendo esse recado a um povo que nunca tinha ouvido a palavra de Deus, não. O povo judeu, o israelita, é o povo da promessa. Eles já tinham visto tantos sinais, tantos feitos maravilhosos acontecendo, só que a rebelião, a desobediência, veio a desolação, veio a praga de gafanhoto, veio o assolo, veio a enfermidade, veio a pestilência. Mas o Espírito de Deus, ele pega Joel agora e ele fala através de Joel e a ordenância agora pedindo para o povo se arrepender de coração, para o povo pedir misericórdia para Deus e perdão, para que Deus assim se compadecesse deles. E aí, meus irmãos, e aí vem aquela palavra que Deus pediu para eles, que não era para eles rasgar as suas vestes, não. Não era para eles rasgar as suas vestes, o que lhes cobria, não. Mas Deus estava pedindo para eles, ó, rasgar os seus corações na presença de Deus. Mas que forma? Se não é para rasgar a camisa, se naquele tempo eles não usavam a forma da camisa, era chamada a túnica, aquela veste, né, irmão, longa, né? Então se não é para rasgar as vestes, não é para rasgar as túnica, não é para rasgar, né, as roupas, o que é para rasgar? Deus está pedindo, ó, não é para fazer sacrifício de tolo, não é para rasgar as vossas vestes, não é para andar de joelho querendo sangrar os joelhos, não é para fazer promessa, mas é para rasgar, ó, o coração. Isso com oração, com jejum e com lágrimas. Mas você sabe o que significa esse rasgar o coração, isso com jejum, com oração e com as lágrimas? Deus estava dizendo através da boca de joelho que era para haver um arrependimento, não apenas da boca para fora, não apenas, meus irmãos, não é como uma expressão, mas ser com todo o coração, com sinceridade, sabe? Apresentar a sua oração, seu jejum, seu clamor, a sua lágrima, mas verdadeiramente com um coração sincero, arrependido, dizendo, Deus, nós não vamos mais teimar, nós não vamos mais desobedecer, nós não vamos mais nos rebeliar, mas clamar a Deus, mas clamar a Deus, rasgar o coração, Deus está pedindo um arrependimento, uma conversão ao Senhor, para que o Senhor se compadecesse, e não, meus irmãos, atingisse mais com pestilência, mas usasse para com eles de misericórdia. Amém? Amados, com todo carinho, com todo amor que eu tenho por vocês e creio que vocês têm por mim, eu não estou aqui exortando, eu não estou aqui querendo machucar ninguém com esta palavra, mas, pelo contrário, é uma divertência de Deus, é uma divertência, amados, quando você começa a ler a Bíblia, lá de Gênesis até Salmos e vem para frente, você vai ver que o povo no deserto rebelhava, e você vai ver o quê? Que quando eles rebelhavam, Deus agia pesando a mão, trazendo peste, trazendo doença, trazendo sofrimento. Amados, vamos voltar aqui para o nosso presente, para o nosso século XXI? Vamos voltar para a nossa nação brasileira? Vamos voltar para o povo da terra? Eu pergunto para você, por que será que está tendo e acontecendo tanta pestilência na face da terra? Por que será que está havendo tanta, olha, acontecimento que o povo está atônico, o povo está desesperado? E aí os irmãos me dizem assim, por quê? Por que está acontecendo tudo isso? Por que está surgindo tudo isso? Por que Deus está permitindo? Ah, irmãos, aí nós temos que ler a Bíblia, né? Nós temos que ler a Bíblia. Quando nós vamos em 2 Cronica 7, 14, Deus está falando com o seu povo, dizendo o quê? Olha o que ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, Então eu ouvirei a sua oração e perdoarei os seus pecados, confirmando aqui com Joel, e sararei a sua terra. Você sabe o que ele quer dizer? Sarar a sua terra? Curarei as suas enfermidades, protegerei o meu povo, livrarei o meu povo, guardarei o meu povo, né? Trarei bênção sobre o meu povo, né? E aí o que está acontecendo, irmão? Essa geração não quer nada com Deus. Eu digo para você que está aí o irmão Pedro, que é pastor, pregador, pastor Everaldo aí, ó, e quantos outros e outros que estão aí que pregam a palavra. Hoje as igrejas têm enchido, os sinais têm acontecido, o demônio tem caído, Jesus tem libertado pessoa oprimida, Jesus tem curado pessoas de enfermidade terrível, ó, Jesus tem abrido portas tremendas para as pessoas, tem prosperado, tem abençoado, E as pessoas estão vendo os sinais, estão vendo os prodígio, estão vendo as maravilhas de Deus, e a gente faz o convite. Quem quer aceitar Jesus? Parece que não ouviu, parece que não entendeu, parece que não está nem aí. O que a pessoa, o povo quer hoje, irmão, com todo respeito, é simplesmente a bênção. Quer, ó, a bênção do Criador, mas não quer o Criador. E aí, meus irmãos, a Bíblia nos diz que Deus sempre vai mostrar a sua bondade. Salmo 34, versículo 8, provar e ver de que o Senhor é bom, o Senhor sempre vai mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, porque aqui, ó, aqui mostra que Joel está mandando o povo clamar, e Joel está aconselhando o povo clamar, sabe por quê? Porque Joel está dizendo, se o povo clamar, Deus é bom, Deus vai mostrar a sua bondade, Deus vai mostrar a sua misericórdia, e vai suspender o castigo, e vai trazer a paz, e vai trazer a bonança. Mas Joel está dizendo, se houver conversão, não adianta querer rasgar vestes, arrancar cabelo da cabeça, fazer promessa, subir a lomba de joelho, apresentar promessa para o santo. Não, o único santo que é Deus, e Ele é Senhor, e Ele tem pedido, ó, que nós temos que nos converter, que nós temos que nos arrepender do nosso pecado, do nosso erro, do nosso mal, e se voltar para o Senhor, para que Ele se compadeça, para que a pestilência não tome conta do país, da humanidade, e ache uma mortandade pior do que a primeira, do que a segunda, que já houve, e pode ser a terceira. Então, amados, eu sei que tem muitos que dizem, para que pastor essa palavra? Para que pastor pregar isso em mãos? Eu como pregador, eu não posso mentir, eu como pregador, eu não posso enganar, eu como pregador, eu tenho que falar a verdade, ou você acha que é por acaso essas pestilências, ou você acha, lê a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar tantos fatos verdadeiros, né? Você vai encontrar, pega a Bíblia, o que é que você vê um Egito rebeliado contra Deus? Não veio a praga da água transformar em sangue, que o povo não podia beber e os peixes morreram? Não veio a praga de rã? Deus amandou a praga de mosca? Hã? Não veio a praga, a última praga foi a mortandade dos primogênitos? Tudo lá no Egito? Por quê? Para Deus quebrar a dureza dos seus corações, para eles se arrependerem e para eles verem que havia somente um Deus. Hã? Porque eles adoravam a idolatria, eles adoravam o faraó e os deuses de faraó, que eram feitos pelas mãos humanas, cumpidos pelos homens que faraó tinha no seu palácio. Então, amados, a ira de Deus se levanta sobre os filhos da desobediência. Hoje nós pregamos, pregamos, falamos do amor de Deus, convidamos o desviado para voltar, o desviado para tornar para a casa do Pai. Convidamos aquela pessoa que nunca provou do amor e da bondade de Deus, quem quer aceitar Jesus? Ninguém quer. Gente, olha, nós vimos aí aquele acontecimento lá, que caiu aquela montanha e matou pessoas. Uma coisa do nada. Nós temos visto tanta tragédia no ar, aviões que caem e tanta gente morre. Nós temos visto tanta guerra, nós temos visto tanta destruição, nós temos visto os países em conflito. O que Jesus disse lá no Monte das Oliveiras, quem conhece um pouquinho a palavra, quando ele falou do fim dos tempos e os discípulos perguntaram, Senhor, mas quais sinais serão? E ele disse bem assim, ó, quando vós vedes que a figueira começa a florescer, vocês vão discernir que é o verão? Hipócritas. Sabem, então, quando começar a acontecer guerra, rumores de guerra, tremores de terra, fomes, pestilência, sabeis que está prosto a hora da vida do filho do homem? E eu pergunto pra você, amado, esta Covid, esse C-19, no mundo todo matou mais de 5 milhões de pessoas, fora o câncer, fora outras doenças, e quantas pragas têm sido atingidas na terra, e agora está aí três tipos de praga, Covid, Omicron, Influenza, é tanto tipo, e o que virá mais? E o que surgirá mais? E aí alguém diz, ah, isso é por acaso, isso é destino. Não! E tantos acontecimentos piores acontecendo. Assim, ó, estava o povo de Judá, enquanto estava na presença de Deus, tinha fartura na mesa, tinha paz, a colheta era fartura, era abençoada, né, não tinha enfermidade, não tinha assolação, as famílias eram de bem, mas quando começou a desobediência, começou, né, começar a contrariar a vontade de Deus, Judá foi assolado, Judá foi castigado, Judá, né, foi atingido, o povo sofreu, o povo padeceu, a enfermidade chegou, a pestilência tocou, mas Deus é tão bom que a Mós 3 e 7, nada vai acontecer, nem tragédia, nem desgraça, sem antes eu usar a boca de servo meu, de serva minha, para avisar, para notificar, para que esse povo ainda ouvindo a minha voz, eles possam se arrepender e eu repreender o castigo e trazer a paz que eles precisam. Então é isso que Deus está falando hoje, amados, Deus está falando através da minha boca, sabe? Deus está falando através da minha boca, tratando conosco, com seu carinho, com seu amor, ó, Joel chegou dizendo, vamos clamar a Deus, eu estou pedindo a vocês para clamar a Deus, para buscar a Deus, para Deus se compadecer, para Deus se chegar para vós, para Deus repreender os gafanhotos, para Deus repreender as pestilências, para Deus repreender as enfermidades, para Deus trazer a bonança, mas para isso acontecer, precisa haver arrependimento, precisa haver conversão, ó, mas não da boquinha para fora, de dizer assim, Senhor, eu não faço mais, amanhã faz pior, Senhor, eu não quero mais isso, amanhã que é pior, irmão, é o que nós temos visto hoje, eles veem o milagre na igreja, eles veem os prodígios, aí se emocionam, choram, vão lá na frente, aceitam Jesus e dizem, Senhor, eu não vou beber mais, eu não vou fumar mais, eu não vou me prostituir mais, mas isso foi da boca para fora, o que que diz o livro do profeta messiânico Isaías, 65, Senhor, este povo te confessa apenas da boca para fora, mas o coração está longe de ti, quando não é de coração, quando não tem arrependimento, quando não tem uma conversão sincera, é só da boca para fora, sai dali, amanhã vai repetir coisas piores, e não reflete que errou, porque confessou o Senhor da boca para fora, e assim o profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, estava pedindo para o povo de Judá, não fala da boca para fora, não busca a Deus da boca para fora, não promete para Deus nada da boca para fora, não diz para Deus que vai mudar, mas fala com o coração rasgado, quebrantado, arrependido, com sinceridade, dizendo, Senhor, eu estou arrependido, Senhor, eu vou fazer renúncia, Senhor, eu vou negar o meu próprio eu, Senhor, eu vou abraçar a cruz, Senhor, eu vou andar na tua presença, Senhor, eu vou viver a tua palavra, Senhor, eu vou temer o teu nome, e eu quero que o Senhor mude a minha vida, o meu pensamento, faz como Davi falou no Salmo 51, no versículo 10, ó, cria em mim um coração novo, um coração puro, sincero, verdadeiro, temente, obediente, Senhor, e renova em mim um espírito reto, sujeito e obediente a tua palavra, eu estou trazendo aqui, ó, a trombeta de Deus, suando aos vossos ouvidos, a trombeta está suando aos vossos ouvidos, é a palavra, advertindo, chamando a atenção, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, irmãos, ou irmãos, então o Senhor está falando conosco, o Senhor está tratando conosco, está falando comigo também, que sou pregador, está falando comigo, está falando com você, conosco, que tememos o seu nome, eu fico olhando, irmão, né, tantos acontecimentos aí, e a gente não quer perder mais ninguém, e aí eu fico olhando, tem uma previsão estimativa aí, que vai morrer muitos ainda esse ano, mas aí, e o que é o problema? Morrer, eu sei que eu vou morrer hoje ou amanhã ou daqui um ano, daqui dois, dez, cinco, o morrer não é o problema, o problema é que nós temos que estar preparados, ah, mas quem sabe nós não temos nessa lista desse, segundo eu vi uma estimativa, que vai morrer muitos esse ano com doença, ah, e quem sabe eu e você não estamos nesta lista, na lista de Deus, sabe por quê? Porque o salvo, ele só parte quando Deus quiser, não importa se ele vai partir do Omicron, do Covid, da influência, do câncer, não importa, o que importa é que ele tem que estar com o coração convertido, o que importa é que ele tem que estar com o coração arrependido, transformado, você sabe o que é o arrependimento, irmão? É transformação, você sabe o que é convertido, irmão? É deixar o seu eu, a sua vida velha, a sua vida passada, a sua vida pecaminosa e viver vida nova com Cristo Jesus, irmão. Olha o que, o que o profeta Joel foi, trouxe o recado ao povo de Deus, não, não fica rasgando os vossos vestidos, eu fico olhando, irmão, quando pessoas que não conhecem o Senhor, quantas pessoas que correm para um determinado lugar e fazem promessa, Deus quer simplesmente que eu reconheça deixar de ser mentiroso, deixar de ser adúltero, deixar de ser, né, aquela pessoa avarento, deixar de ser aquela pessoa que quer o mal para os outros, deixar de odiar os outros, deixar de querer o mal para os outros, deixar de viver uma vida na vaidade, deixar de cometer aquilo que a Bíblia não consente e dizer, Senhor, eu quero fazer o que é bom, o que é certo, o que é reto, o que é justo, para ter uma vida ideal, abençoada, andar nos teus planos, na tua vontade, no teu querer e o Senhor será contigo. Você quer ver uma coisa? Eu vou provar para você dentro da Bíblia. O que eu falo, eu gosto de matar, ó, que nem diz o outro, mata, cobre e mostra o pau. E eu gosto de ir para lá e mostrar na Bíblia. Quando Deus foi em Nínive, Deus não estava para destruir Nínive em 40 dias, agora por que Deus estava querendo destruir Nínive? Por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da rebelião. Mas quando Jonas chegou lá e pregou o arrependimento, quem é a primeira pessoa que desceu do trono? O rei. O rei de Nínive. O rei de Nínive, ó, tirou a coroa real da cabeça, tirou as vestes real, colocou um saco sobre o corpo e ordenou, gente, não tem outra saída, não tem outro meio. Não adianta nós fazer sacrifício de tolo, nós temos que nos arrepender, nos converter a Deus com todas as nossas forças e com todo o nosso coração e com toda a nossa sinceridade, né? Olha o rei de Nínive, o que ele fez? Fez ao povo da cidade, todos se sentar sobre a cinza, proclamar a Deus um jejum de quatro dias, nem criança, nem animal, ninguém comeu, nem ele. E ainda ele disse assim, ó, quem sabe Deus se arrepende do mal que nos mandaria e não nos manda e nos livra do mal. E Deus ouviu. Você sabia que o rei de Nínive foi salvo, né? Pelo seu arrependimento, pela sua conversão? Então eu tô pregando a Bíblia, irmão. Essa palavra vai em 2 Cronica 7,14, vai em Nínive, vai em Salmo 51,10, né? Essa palavra fala muito. Então hoje o povo não quer ouvir palavras assim, com todo respeito. Eu sei que aqui, ó, tem crente da igreja A, B, D, C, por aí diante, tantos rótulos de igreja. Mas a salvação é uma só mediante o arrependimento. Deus não tá aí nem aí com plaga da igreja, se uma é rica, se uma é pobre, se uma tem poucos mesmo, outra tem muito. Não! A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Será que eu sou, irmão? Será que eu e você e nós estamos embutidos nesse meio deste povo que é santo, que é zeloso e que é de boas obras? Será que nós somos esse povo que verdadeiramente não rasgou calça, não rasgou camisa, mas rasgou coração na presença de Deus para viver a palavra do Senhor fazendo a sua vontade e o seu querer? Será que nós somos esse povo que Deus usou a boca do profeta Jeremias? Não adianta! Sacrifício de tolo, não adianta! Que lá em Daniel 2, 22, diz que a Bíblia Deus conhece o oculto e o escondido. Lá no Salmo 139, a Bíblia diz que Deus conhece eu deitado e eu de pé. A Bíblia diz que Deus me sonda, me esquadrila e me univela. E a Bíblia diz que antes que a palavra me sai na boca, Deus sabe o que eu vou falar. Então Deus sabe, se eu estou falando da boca para fora ou estou confessando ele com o coração. Aleluia! Deus sabe se você confessou ele com o coração, amado. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão desviadas do Evangelho. Quem sabe eu estou falando com pessoas que frequentam tanto a igreja, já provou tanta bondade e as bênçãos de Deus na tua vida, mas não tomam a decisão, não arrepende, não converte. É só aquela pessoa que diz, eu vou ir, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar um jeito na minha vida. E isso não tem, eu posso dizer, uma confirmação de nada diante de Deus. A Bíblia diz que com a tua boca confessares que ele é o Senhor, será salvo. Então você tem que confessar, você tem que chegar diante do altar de uma igreja, do anjo da igreja, do pregador, o mensageiro, e dizer, eu quero me reconciliar, eu quero aceitar a Cristo, eu quero tomar a minha decisão, eu não quero mais ser um filho pródigo, eu não quero mais estar perdido, eu não quero estar causando mais desobediência, eu não quero viver esta vida pecaminosa, para que essas pestilências, esses assolos que têm vidro sobre a terra, venham me tocar, venham me atingir, venham causar danos. Amados, o que eu falo é uma realidade, morrer fisicamente, todos nós vamos morrer. Esse não é o problema, o problema maior é estar perdido, é estar sem Deus, é estar no pecado, é não se arrepender, é não se converter, é não deixar o pecado, é não viver uma vida santa, e vim a pestilência, e a pessoa morrer fisicamente, e quem morre fisicamente sem Cristo, morre espiritualmente, e ele está propício ao juiz eterno, que a Bíblia diz que um dia Paulo falou, todos terão que comparecer perante o grande trono branco, e todos terão que dar conta de si mesmo diante de Deus, e aí eu pergunto para você, como você vai se justificar diante de Deus? O que você vai dizer diante de Deus? Senhor, eu nunca estive dentro de uma igreja, Senhor, eu nunca ouvi a Tua palavra, nunca me falaram do Teu amor, nunca disseram para mim que eu tinha que reconciliar ou aceitar, e o Senhor vai dizer, lá em Miquéias 2, olha o que diz a Bíblia, Miquéias 2, ali diz a Bíblia, o profeta que o Senhor tem um memorial, e todas as coisas estão anotadas no memorial de Deus, sabe o que eu vejo? A Bíblia diz que sairá um anjo, em alta velocidade no altar, e aquele anjo será, aleluia, uma terrível e veloz testemunha contra Ti, e a Bíblia diz que o Senhor, Ele abrirá o livro da vida, e a Bíblia diz que aquele livro da vida contará aonde Tu teve, o que Tu fez, o que Tu praticou e o que Tu deixou de aproveitar e fazer, o Senhor vai dizer assim, ó, Tu ouviu a minha palavra, Ele falava respeito do povo de Judá, Ele falava da rebelião do povo de Judá, Ele falava que o povo de Judá tinha que se arrepender, se converter, Ele falava que o povo de Judá, através do profeta Joel, não era pra rasgar a roupa, mas era pra rasgar o coração com conversão e arrependimento, e lembra que a palavra foi dirigida a Ti, que Tu tinha que tomar uma decisão, que Tu tinha que deixar o mundo, a vaidade e o pecado, pra que a pestilência não te tocasse, não te atingisse, não causasse dano, não trouxesse a morte física e espiritual, mas Tu tinha que tomar uma decisão convicta, concreta, certa, real, verdadeira, arrependendo de coração, com sinceridade, deixando o pecado e vivendo uma vida santa para mim, e você me rejeitou, está tudo anotado aqui, nada ficou desanotado, está tudo aqui no livro, e a Bíblia diz então que o Senhor vai dizer, anjo, amarrai de pé e mão e lançai nas trevas terror, será o dia terrível, será o dia desesperador, será o dia que não haverá misericórdia, será o dia que não haverá compaixão, será o dia que não haverá piedade, será o dia da justiça de Deus, mas enquanto esse dia não acontece, enquanto esse dia não chega, meu amigo e minha amiga, eu não estou aqui te falando de historinha de carochinha, de branca de neve, eu estou te falando da palavra verdadeira e eficaz de Deus, que é poderosa, que liberta, transforma, converte, salve, perdoa o pecador, xanda, rabacanda, labassurianda, e hoje Deus está te dando uma oportunidade, naquele dia Jejuel disse, povo, vamos clamar, vamos buscar, vamos pedir, para que Deus se compadeça, para que Deus use de benevolência, para que Deus vos perdoe as vossas injustiças, e para que Deus tenha a paz, e o povo de Judá tenha a bênção de Deus, você que está escutando essa live, amigo desviado, amiga desviada, jovem, jovem, roube, mulher, é agora que eu quero te convidar, toma a tua decisão com Deus, toma a tua decisão agora, quem quer reconciliar, coloca aí no comentário, eu quero reconciliar, coloca, se você ama a Deus além de tudo, e ama a tua própria alma, coloca aí no comentário, eu quero reconciliar, se você ama a tua alma, e sabe que um dia vai partir, tem que dar conta a Deus da tua alma, quem não aceitou Jesus, coloca aí, eu quero aceitar Jesus, eu quero tomar uma decisão da minha vida com o Senhor, é irmãos, não irmãos, está chegando a hora de tudo ou nada, do fica ou vai, do vai ou fica, está chegando a hora, que nós temos que encarar a realidade, nós não podemos mais brincar, o diabo está aí, oferecendo manjares, bandejão para nós, o diabo está aí trazendo o mundo e o seu paraíso diante do teu olhar, o diabo está te oferecendo tudo que esse mundo tem de precioso, mas tudo, o próprio Jesus disse, não vai ficar pedra sob pedra que não seja derrubada, mas o salvo, os eleito, os que tomaram decisão, os que se arrependeram, irão desfrutar aqui, irão desfrutar da cidade celestial, aonde não haverá choro, nem lágrima, nem ranger de dente, aonde as ruas são de ouro, os mundos são de jaspe, as águas são cristalinas, e ali haverá paz eternamente, então meu amigo, eu quero, estou fazendo a pergunta, quem quer reconciliar, coloca aí, eu quero reconciliar, quem está desviado, coloca aí, eu quero aceitar Jesus, eu não acredito, que você vai rejeitar Jesus, eu não acredito, ah, mas irmão Júlio, eu gosto de Jesus, eu vou na igreja, isso não basta, isso não confirma nada, ir na igreja até o macumbeiro vai, ir na igreja até um ateu vai, ir na igreja até o mais rebelde vai, porque ele vai em busca daquilo que ele precisa, ir na igreja é uma coisa, você vai para buscar bênção, a bênção financeira, a cura, o emprego, mas aceitar Jesus é outro significado, é aceitar com uma forma diferente de arrependimento, de conversão, para viver uma vida santa, para ter Jesus Cristo como salvador da sua alma, amém? Então quem quer aceitar Jesus aí agora? Quem quer tomar uma decisão com o Senhor? Eu peço que você diga essas palavras comigo aí agora, Olha bem, quem está aceitando Jesus aí agora, quem está reconciliando, era desviado, desviada, está reconciliando com Jesus aí agora, repita essas palavras comigo aí agora, Senhor Jesus, me perdoa os meus pecados, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com uma gota do teu sangue, e me liberta de todo o pecado, porque eu quero ser um crente fiel, sincero a ti, amém? Amém. Se agora você fez essa confissão comigo e após essa mensagem, amigo, se agora você fez essa confissão, amiga, comigo aí agora, desviado, voltou, você não é mais filho pródigo, quem não era crente aceitou Jesus, então você vai procurar uma igreja evangélica agora, e vai explicar lá para o pastor, olha, eu já aceitei Jesus pela live, lá com o pastor Júlio Souza, eu já reconciliei com Jesus, e agora eu quero me preparar aqui para o batismo, ou para tomar a santa ceia, para esperar Jesus preparado, preparada, para vir embora com o Senhor eternamente, amém, amados? Que Deus te abençoe, querido, que Deus te abençoe, minha querida irmã, que bênção, olha, que vitória foi hoje aqui, essa live, sabe? Eu faço o que o Espírito de Deus me manda, e eu tenho certeza que você recebeu esta palavra, muito forte, e o Senhor falou com você, fecha os teus olhos agora, pegue na mão da tua família, do teu esposo, do teu esposo, dos teus filhos, vamos orar, vamos orar para Deus operar aí agora, vamos orar, vamos orar, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, eu estou maravilhado, porque nesta live, que o Senhor me deu esta palavra, de Joel 2, 12 em diante, foi uma palavra muito forte, Pai, foi uma palavra verdadeira, saudável, poderosa, transformadora, que muda o caráter, que muda a vida, que chama o pecador, o desviado, para o arrependimento, para mudar a história, para que as tuas benevolências, venham para a vida deles, ó Pai, eu sei que fiquei feliz, porque já teve irmão, reconciliando, irmãos aceitando a ti, e isto é um dos melhores, e maiores privilégios, ó Pai, agora eu quero pedir livramento, para este homem, para esta mulher, eu quero pedir, que esse Omicron, esse C19, essa gripe da influência, ela não venha influência, não venha ter poder, no meu corpo, nem da minha esposa, nem da minha família, nem do familiar dela, não venha ter poder, na vida do meu irmão, da minha irmã, dos seus filhos, filhas, noras, genro, netos, sobrinhos, sobrinhas, e nem do seu familiar, Pai, afasta todo o mal, afasta toda a pestilência, até porque nós te servimos, nós te adoramos, nós honramos o teu nome, ó Pai, queima todos os demônios, bota por terra, toda a fúria do diabo, Pai, que esta pessoa, que está gemendo de dor, seja curada, esta pessoa, que está com a vida amarrada, com os caminhos trancados, seja liberado, agora os caminhos, desamarrada a vida, seja posto por terra, todo o mal, ó Pai, enxuga as lágrimas, ó Deus, socorre este povo, mostra, como o Senhor mostrou, para o povo de Judá, através da profecia relata, o Senhor pela boca de Joel, que mandou eles se arrepender, que mandou eles te buscar, clamar por misericórdia, e hoje o Senhor me usa, para nós clamar por misericórdia, para nós clamar com arrependimento, com sinceridade, para o Senhor abençoar a nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso pão de cada dia, e nos dá uma noite, uma manhã, e uma semana de bênção, de vitória, socorre, e confirma a bênção, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, fiquem todos, na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, Amém e Amém.